Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano cão. Esquece, estourado. Ah, muito fácil. Granada de fumaça. Fogo no buraco. É o T-H de H ou é o T-H? O que tem cor, mano? Caralho, só tem up no outro time, velho. Fogo no buraco. Cadê? Como é que coloca dentro de um web? Ah, quase que não foi. Tem um que encosta a B aqui. Ó, galerinha de up aqui no B, tá? Clash bomb. Pegar esse desmola aqui dando back. Nossa, mano, telegrama que tal, cara. Mano, tem que cancelar essa porra de WhatsApp. Headshot! Ah! É eu, mano. É que ver se esse é o sinal da ponte que eu lasquei. Se você quiser plantar aí? Ah, que negócio! Tá miado, tá miado sim, tá sim, viu? Com dois, quatro mil, a bola, cara, eu nunca tive, deve ser, vai procurar aí no YouTube, mano, review. Quer saber como eu tenho todas essas ricos? Fogo no buraco! Flashbomb, Flashbomb! Funciona, tem uma semana, depois você toma um banzinho, né? Obito em curtir, tipo assim, viado, acho que já tá mais que na hora já, né, de se atirar. Como é que eu tô corungindo? Eu tô no mano. Ei, 90, 90, 90, 90. Eu não conheço o sistema. De aniversário, esse cara vem com uma música falando nome ideal, tá? Não vamos perder tempo. Pelo menos aqui na minha cidade. Cara, não. Que isso, tu mora na roça, cara. É no sul, né, pai? É, é, é uma cidade não... Mas tá dando o ar aqui, cara, tá dando o ar aqui, cara, dando o ar. Batei. Caralho, eu tô tirando a chão, né? Correndo. Cara, tinha um torre, cara, tinha um... É o meio, 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 meio. Caralho, onde é que vocês estão marcando essa porra, viado? Cheio de buraco no mapa, mano. É B, ó. É B, ó. É B, ó. É B, ó. É, só passar RG, CPF, título de leitor. Não, 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 não. Tá correto mesmo, só tem que vender uma conta pra mim no precinho. Não tá vindo nem um conta, é o Btanker, hein? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Não, mil reais. Vencemos! 99 de um, hein? 99 de dois. Olha a fumaça! Meu Deus. Pô, calma aí, Jack, o pau tá quebrando aqui, viado. Não consigo prestar atenção, velho. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. acesse a descrição. É por dinheiro até eu, né? E aí? E aí? Um... E aí? Um... E aí? o cara é horrível é bom cada um cada um cada um em menos 70 caiu Fogo no buraco! O que é isso? Vencemos! Olha a burraza! Tudo isso porque caiu as redes sociais, mano. Esse cara não tem o que fazer, tá ligado? Tô no meu live aqui, foda-se. Fogo no buraco! Que tempo a hoje, mano. O resto, cara. Os caras estão off, velho. Onde é, cara? Os caras estão off, velho. Tá nem brincando. Cuidado com seus olhos! É B, é B, é B, é B. Tô voltando aqui, ó. Bombe, B. Pega o seu! Ah, calou, cara. Bato dois que o meu, irmão. Caralho! Não, tio, salvei, mano. Salvei, mano. Calma, sai bem. Eu morro agora. Team play, team play. Mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Pô, o cara quer ter mais bala que eu? Um, mais um, mais um! Ixi, tá roxando meio aqui, hein? Team play, pô! Team play! Isso é salvar, né? Cuidado com seus olhos! Vamos! Bomba foi deixada! Bomba avistada! Como é que vai? Vencemos! Eu tava pouco com 50k, eu acho que falta 300. Smoking grenades! Pô, pra sério, não tem nem 300 players online? Difícil! Calma aí! Tomei que bateu 900 lá na live! Oh! Coisa boa! Tomou gank, mano! Caralho! O cara passou com nem aqui! Tem 30% nem joga mais! Não podemos esquecer dos nossos queridos norte-americanos também! Granada de fumaça! A missão foi um sucesso! Caralho! Temos uma dupla do M4 pretinho! 31 aqui! 31 aqui! Os dois! Os dois! Os dois para a esquerda! Relaxa! Bittencourt garantiu! Garantiu! O que que eu fiz? A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato? Com o Nexus Watch! Basta selecionar o plano mensal que queira pagar! Escreva o nome desejado do seu TS! E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal! Acesse a descrição! Ah! Bom bom bom! Ah! Ah! Cabe o moleque do caralho! Todo dia vendo essa porra não cansa! Granada de fumaça! Era RX mesmo velho! E continuou! RX, Fantasy! Eu gosto desses coraçados Eu tinha a propaganda do canal Até esse ultimo mano Caralho puseu Ô Pão, você vai lembrar disso aqui agora Tô dentro do ar Salve Pãozinho Tem 3 tacos mano Nossa vei A mãe do Leon falou? Nossa o Pão é... Salve Pãozinho Ah O Pãozinho da namorada Salve Pãozinho queimado Coisa assim que eu vou falar Mano eu vou clipar aqui Lose kill A janela JR CFA Não é possível Dois ar Ah o do Temcur tá off Cara Mano que que é isso Que que porra é essa cara Nossa Nossa Mano ele tá na tela do celular fiada Ele tá no tablet Foi mal o que? Cara só fomentei Pãozinho multiversos Igual quem mesmo dá um em aranha Um também que o outro Ah viado né A gente jogou até esse ultimo Aham O cara do volante matou O cara do volante matou Agora tu vai pular na tripla Pra tirar a mira Fodeu muito Eu tomei duas bang no pé viado Ainda bem Aí ó meu entro Bola granada Aí meu entro Ele removeu Fogo no buraco Atirei Janela 1 Fire in the hall Feijou a janela Granada Instagram não volta nunca Flash Então Luke Dá aquele likezinho na minha foto Mas não foi um sucesso Pãozinho tá madro Não dá pra mexer mais Tem que fazer igual o terror aqui filho Mexer os músculos Enquanto César PAD Que Quandude O que que você tá jogando mano O que que você tá jogando mano Você tá no fortnite ainda Finesse Toma granada bomba plantada no bombear não dá pra mexer mais que a teta caiu não, mano, tá aqui ah, vai 33 na cara, joguinho pô, essa entreta é muito boa, eu tô te varando a missão foi sucesso, o Blacklist venceu catapimbas salve, manio, salve, manio, onde eu compro a lojode? salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram para mais informações, acesse a descrição carampolas, podem copiar, mas original só existe um iupi